Ei, você aí! É com você mesmo que eu tô falando. Você é professor de Física ou Ciências no Ensino Médio ou Fundamental? Quer dar um upgrade na sua carreira? O Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física está com inscrições abertas. São mais de 700 vagas em todo o Brasil. Tá esperando o que pra se inscrever? Uma chuva de meteoros? Não vai perder o prazo, hein? As inscrições começaram neste domingo, 25 de agosto, e vão até o dia 24 de setembro. Com essa massa de repouso que você tem, já sabe que não tem como acelerar até perto da velocidade da luz. Portanto, o intervalo de tempo não vai dilatar pra você, não é mesmo? O melhor é correr pra fazer a inscrição e encurtar a distância entre você e uma das vagas. Isso pode representar uma transição de fase na sua vida. O mestrado pode ser uma oportunidade para avançar na sua carreira profissional. Além de aprimorar seus conhecimentos e sua prática docente. Suas aulas, com certeza, não serão mais as mesmas. Não perca essa chance. E já se inscreva! Venha se aperfeiçoar conosco para inovar no ensino. Todos os professores juntos, fazendo sua parte para que o ensino de física avance em nosso país, gerando desenvolvimento econômico e social. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.